Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, pessoas, alunos, esse vídeo aqui é uma aula, ela se direciona principalmente para o colegial e funciona mais ou menos assim. Primeiramente, meu nome é Jefferson, professor deletiva, provavelmente de vocês que vão estar vendo isso, e esse vídeo ele é mais especificamente para um primeiro ano, no caso um primeiro ano E, mas eu vou usar ele também para o segundo ano A, porque não vale a pena fazer duas vezes e é a mesma coisa, é a mesma eletiva e eu já estou pensando em fazer isso também com os sextos e sétimos e oitavos e nonos, e o colegial também é eletiva, é a mesma, mesmo que seja para duas turmas diversas, é melhor seguir um cronograma mais fixo, que dá menos trabalho, menos material, menos dor de cabeça e, enfim, vocês entenderam a ideia. E vocês são mais velhos, então é mais tranquilo, pelo menos no sentido de comunicação vocês entendem mais fácil. Voltando, então essa aqui é uma primeira aula da eletiva, recomendo que vejam um vídeo que vai estar linkado abaixo desse, tanto no YouTube, quanto no próprio Google Classroom, onde esse vídeo vai estar postado junto com as atividades, esse vídeo que vai ter a sigla DC210XE, vai ser um vídeo de introdução da eletiva explicando o que é a minha eletiva. Se não entenderem direito o que é a eletiva, perguntem, porque eu não acho que aquele vídeo está muito bom, mas já era. Enfim, e esse aqui vai ser a primeira aula de vocês. Muitos dos, talvez alguns, ou muitos do que estiverem ouvindo agora, vão me conhecer agora. Porque, sendo bem sincero, eu não tive quase contato com nenhum dos alunos do colegial até o momento, devido a, enfim, ao rodízio de alunos e a situação ímpar e a muitos deles estarem em casa, e tudo bem que estejam em casa, perfeito, não tem problema nenhum, aliás, é recomendado que fiquem em casa. Porém, como eu tenho que fazer as aulas, e tenho que prestar contas, e tenho que fazer com que vocês tenham presença nesse semestre, ou ano, anual, não sei, eu preciso das atividades. E essa aqui é uma videoaula de atividade. O que é essa videoaula aqui? Ela vai trabalhar, eu realmente preciso que vocês vejam o vídeo anterior, senão esse vídeo aqui vai ficar enorme. Então, para esse vídeo ficar menor, esse vídeo aqui só vai ser atividade. Então, vejam o vídeo do DC21-0XE, que está linkado abaixo aqui, na atividade também. E, enfim, voltando um pouco relativo a... Bom, deu um pequeno branco aqui, mas pensando um pouco. Aconselhavam também, se vocês tiverem tempo, disponibilidade, verem os vídeos das outras aulas, ou pelo menos um, feito para o sétimo, ou para o nono ano. Ou seja, algo do gênero, sétimo alguma coisa, ou nono, ou oitavo alguma coisa. Vai estar no canal do YouTube, vocês podem clicar aqui embaixo, no canal, direto para o canal, digite em busca, e busca lá, DC21, você vai ver as aulas gravadas para as outras séries. Se você achar que esse vídeo ficou ruim, vê o vídeo do sétimo ou do nono ano, que talvez esteja mais claro. Eu não fiz esse vídeo ainda, ele está sendo feito agora, mas enfim. Vê esse vídeo aí do sétimo e do nono ano, se você tiver tempo, interesse e vontade mesmo, porque é a escolha sua. Mas, de um modo ou de outro, se caso esse vídeo aqui não ficar adequadamente explicado, vocês têm esse convite para ir lá e buscar direto no canal, vai estar público esses vídeos de aula, exatamente por isso. Porque eles são suporte, complemento e aprofundamento. Eles não variam tanto em relação a essa aula para o colegial. Na verdade, eles são um pouco mais simples. Essa letiva aqui, ela tem três graus de dificuldade. O grau que é sexto e sétimo ano, o grau que é oitavo e nono ano, e o grau que é colegial. O grau que é colegial é mais difícil porque vocês são mais velhos. E o nome da letiva é espiral da existência. Espiral da existência é o nome para o colegial. Para o fundamental, ou no caso, o quinto e sexto ano, é círculo da existência. E para o sétimo e oitavo ano, teia da existência. Ou seja, do círculo para a teia para a espiral. A espiral é você, esse colegial. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, então eu vou tentar ir direto ao tema. O que eu quero que vocês façam nessa atividade? Vamos analisar palavras. Eu realmente preciso que vocês vejam o vídeo 0x. Preciso. Mas vamos analisar palavras. E a palavra relacionada em si mesmo, através de si mesmo, expandindo-se em uma frase, e analisando as palavras da frase e a frase como um todo. Isso é espiral da existência. Entender através de uma análise focalizada a realidade, a materialidade, que a palavra representa na realidade mesmo, na realidade material. Por exemplo, eu vou aqui gravar a tela para vocês, e jogar vocês para um documento do Word, que a gente vai usar aqui de beta, de backup. E tem algumas palavras aqui que fazem parte do exercício. Sim, 12 palavras, se eu não me engano aqui. 12 palavras. Vamos pegar uma delas apenas para vocês entenderem do que eu estou falando, o que significa espiral da existência. Vou pegar a palavra primeira aqui, espaço. E eu vou fazer o que com essa palavra espaço? Eu vou me questionar sobre o que é espaço, do que é composto o espaço, quem criou o espaço ou para quem serve o espaço, a utilidade do espaço, as características do espaço. É uma palavra que se refere ao que exatamente? E aí você tem que refletir. Tem que ter criatividade, tem que ter imaginação e pensar. Onde tem espaço na realidade? Eu posso pensar, ah, o espaço sideral, para fora da atmosfera. Isso é chamado de espaço. Espaço que é cósmico. Onde as estrelas, os planetas, as cometas, o sol, a poeira galáctica, os buracos negros. Toda cosmologia existe. Isso é um espaço? É um espaço. Isso é um espaço quase infinito, gigantesco, massivo, com uma eternidade de tempo abissal, que a gente não tem ideia de quanto tempo existe no espaço. A gente chuta lá que uns, desde o Big Bang, que uns, sei lá, 10 bilhões de anos, mas a gente não tem certeza. Se tem alguma coisa antes do Big Bang, a gente não tem certeza. Se tem alguma coisa depois, que acabar o... Enfim, a cosmologia que vai demorar trilhões e trilhões de anos. Se esse universo acabar, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas isso é entendido como espaço. Espaço sideral. Um espaço grande. Espaço é uma palavra que se direciona e referencia-se a uma espécie de local. Tipo, se você tem um quarto, o seu quarto é um espaço. Se você tem uma sala, a sua sala é um outro espaço. Se você está na internet, numa sala de chat, ou aqui mesmo, nesse vídeo de YouTube, é um espaço virtual. É uma delimitação. Tudo aquilo que tem uma fronteira de lugar. Tem que ser um lugar. Tipo, você for para a praia, é um espaço. É um espaço aberto, público. Que, por acaso, tem o que na praia? Areia, água, vento, água salgada, no caso. Tem barraquinhas, tem guarda-sol, tem protetor solar. Tem um monte de coisa. Coco, se tiver coqueiro. Uma avenida, provavelmente, na orla da praia, que dá acesso à praia. Algumas gramas, graminhas, conchas. Tudo isso é a composição de um espaço. O espaço, ele é uma palavra que define o lugar. O que tem dentro do lugar é exatamente a direção, né? Sobre qual espaço você está dizendo. Se você está no espaço virtual, você vai ter bits, vai ter 0 e 1, vai ter tecnologia, vai ter eletricidade, vai ter, eu não sei, coisas complexas relativo à comunicação por... Puta, espaço virtual é bem difícil, cara. Mas pega um espaço físico que é mais fácil. Pega um espaço doméstico, que é um espaço da sua casa. Ele é preenchido com certas características. Às vezes tem um espaço igual ao outro. Se você tiver um quarto igualzinho, tipo o quarto do seu irmão e seu quarto tiver os mesmos pôsteres, os mesmos rabiscos na parede, a cama é igual, o cobertor é igual, o lençol é igual, a armada é igual, até as roupas que estão dentro do guarda-roupa é igual. Você tem um espaço equivalente, mas ele não é igual no sentido pleno da palavra. Por quê? Porque você tem dois espaços diversos. E aí, o que é a pegada? Por exemplo, você pega dois copos. Copos é mais fácil do que um quarto, porque o quarto é muito mais complexo, mas pega dois copos, iguaizinhos, copos que você tem no seu, sei lá, armário da cozinha. Olha para eles. Digamos que eles estão ocupando um lugar na onde? No espaço. A definição de espaço é exatamente aquilo sobre o qual as coisas ocupam um lugar. Aquilo sobre o qual as coisas se habitam. Elas são alocadas em algum lugar. Então, ele pode ser um espaço vazio, com uma sala vazia, um quarto vazio, ou ele é um espaço preenchido. No caso, eu estou pensando no copo aqui, porque é mais engraçado ver dois copos iguais. Eles são dois copos ou são um copo só, mesmo eles sendo idênticos? É uma questão. Então, a palavra espaço, ela não tem uma referência, um direcionamento muito, assim, sólido. Na verdade, ela é simplesmente uma palavra de fronteira. É uma palavra que precisa ser composta e preenchida, literalmente, ela precisa, ela exige preenchimento de outras coisas. Espaço vazio, que é o que a gente chama o espaço sideral, não está vazio. Ele tem energia eletromagnética, ele tem energia escura, matéria escura, ele é composto por partículas atômicas perdidas, por luz, que é, literalmente, fótons, por plasma, energia calorosa ou energia com ausência de calor, vários tipos de materiais complexos, que são moléculas complexas, átomos complexos. Se você encontrar o vácuo e o pleno vácuo, o pleno vazio, esse pleno vazio, ele vai ser composto por alguma energia. Eu acho que é inviável você encontrar um vazio absoluto, um vazio que seja plenamente vazio. Mas o espaço, ele não define o vazio. O vazio é outra coisa. O que o espaço define é apenas a fronteira de um lugar, um local, onde coisas são alocadas e habitam. Coisas são inseridas, coisas são organizadas, coisas estão presentes. Você pode dizer, ah, por exemplo, esse copo aqui é um copo que tem um espaço interno que a gente põe água dentro. Que é servento para isso, para você pôr água ou outros líquidos e beber. Mas se ele estivesse em nenhuma água, em nenhuma gota de água, ele tem o que dentro dele? Ar. Ele tem ar dentro dele. E se ele não tivesse nenhuma gota de ar, o que ele tem dentro dele? Se você estiver enxergando o copo, ele tem fótons dentro dele, porque ele está refletindo a luz. Se ele não tiver ar e você estiver enxergando o copo, e se o copo não for enxergável? E se você não perceber sensivelmente o copo? Por causa que ele é um espaço imperceptível. Aí é a questão. O que tem no copo se você não consegue perceber ele com nenhum dos seus cinco sentidos? Aí você buga. Aí é um bug. Aí complicou. Mas volto para não complicar. Deixa isso aí para uma reflexão possível de vocês. espaço é preenchido por alguma coisa. Aí eu quero expandir. O copo está em cima da mesa. O espaço do copo está circundado por um espaço maior chamado mesa. A mesa dentro da cozinha. O espaço copo está dentro de um espaço maior chamado mesa, que está circundado por um espaço maior, a maior ainda chamado cozinha. E a cozinha, por sua vez, também é circundada por um espaço maior chamado casa, que é circundada por um espaço maior chamado bairro, que é circundada por um espaço maior chamado cidade, que é circundada por um espaço maior chamado estado, que é um espaço maior e maior e maior até que é o planeta, até que é o universo, enfim, até que é tudo que existe. Entenderam? O espaço é uma delimitação observatória, observativa. Se você tem uma caneta, ela ocupa um determinado espaço. Ela é preenchida por uma certa realidade. A realidade que você percebe é o espaço visível, o espaço sensitivo do objeto. Tudo isso por uma palavra só. Isso é o círculo da existência. Para que serve o espaço? Para dar características, para entender fenômenos, para entender a materialidade daquilo que preenche ele. Ele é uma palavra acessório. É que nem o seu nome. O seu nome só serve se você tiver ele, se você possuir ele. Se você joga o seu nome no vento e ninguém tem esse nome, tipo, joga uma palavra aleatória que não existe. tipo, corecate. Corecate você não tem a mínima ideia do que é. Porque não existe, não tem referencial. Corecate eu acabei de inventar. É uma palavra que eu acabei de inventar. Pensando em corretivo, mas é um paralelo com corretivo. Mas corecate você nunca viu. Você nunca experienciou. Não tem paralelo. É uma verbalização de som. Só isso. E o espaço, assim como todas as outras palavras, elas têm um objeto referenciado. Se você tem palavras que não têm objeto referenciado, ou você referencia alguma coisa ou ela é autorreferente. Como o corecate é o som. A palavra é palavra, mas ela não tem objeto. Então ela é nula. Ela não tem utilidade, porque ela não tem significado. Ela não tem propósito na existência. Ela é simplesmente uma palavra solta, inútil, inutilizada. E não serve mesmo. Literalmente não serve. Mas voltando para a palavra espaço, pessoas. A palavra espaço, a palavra extremamente difícil. Aliás, eu peguei todas essas palavras porque elas são difíceis mesmo, ou são um pouco mais divertidas. E eu estou falando com pessoas mais velhas, colegial, então eu estou pegando mais pesado, mais filosófico, porque essa iniciativa é um pouco filosófica mesmo. Então, conceito. Conceito é a aura, é a alma, aquilo que reveste uma palavra. A palavra em si, isolada, um copo na mesa é só um copo. Um copo, quando ele tem utilidade, função social, quando ele tem, ele é de vidro, quando ele é redondo, esférica, sei lá, coliça, alguma coisa do gênero. Ele tem borda, ele tem capacidade de ser preenchido por alguma coisa, no caso, líquidos. E ele tem esse espaço que o define na sua existência. Isso tudo dá um conceito de copo. O copo, ele tem uma estrutura na realidade. Ele é real, ele é percebido, ele é preenchido e ele faz uma via de mão dupla com você, com você sujeito, com você observador. Porque você dá realidade para o copo e o copo te dá realidade. Tudo aquilo que está ao seu redor te dá realidade e você dá realidade para tudo aquilo que está ao seu redor é uma via de mão dupla. Essa letiva, esse piral da existência trabalha exatamente com isso, com a existência se torcendo e retorcendo, se amarrando, virando uma corda, virando uma coisa condensada, onde tudo se relaciona com tudo. Onde todas as palavras são profundas, densas e complexas. E todos os referenciais são infinitamente significantes, infinitamente significáveis e inesgotáveis. É como se todas as coisas que existem ao seu redor fossem uma obra de arte. Literalmente. voltando para a letiva, essa é a espiral da existência. O que eu quero que vocês façam? Eu tenho aqui 12 palavras. Espaço, determinação, estrago, coringa, vida, cavalo, estrondo, confiança, vigília, gasolina, alicate, angústia. Essas são as 12 palavras sugeridas e na verdade elas são meio que... Vocês podem usar até... Na verdade o exercício da semana é tem essas 12 palavras. Faz uma frase que contenha pelo menos 3 delas. Tem que ter 3 delas dessas 12. Vocês são pessoas do colegial e inventem uma frase qualquer que contenha pelo menos 3. Vai dar uma frase mais ou menos coerente. Vocês vão lá, fazem um negócio bem bonitinho, amarra uma coisa com a outra, faz uma espécie de verso ou algo do gênero, uma pequena narrativa, que nem eu vou explicar no exemplo, abaixo eu tenho um exemplo que vocês vão ver, uma narrativa com pelo menos 3 palavras. Essa é o exercício da semana. Faz essa narrativa com 3 palavras, obrigatoriamente uma dessas. Tem que ter pelo menos 3 dessas. A palavra pode estar declinada, ou seja, pode ser estrondoso, teve um grande estrago, aí você declina estrago, estragou, ou estragará, determinou-se, ou espacial, vivenciou, ou viveu, ou vive. Então, a palavra pode ser declinada, não tem problema nenhum. Mas, você pode usar como ela como base, a palavra tem que ser usada como raiz, pelo menos a palavra inicial, mesmo ela estando declinada em uma outra forma. Confiar, confiança passada, presente e futuro, você pode fazer o que você quiser com a palavra, tanto que tem ela como base. Usa 3 delas e faz uma frase. A frase, aqui é a frase de exemplo que eu fiz para explicar aqui a eletiva. Eu fiz essa frase ridícula, começa com era uma vez, porque é para piada mesmo, é bem zoado isso, mas era uma vez. O determinado estrago adentrou pela vida impotente com um grande estrondo. Isso aqui parece literatura, isso aqui é literalmente uma frase, digamos, mais poética, mas literária mesmo. É narrativo isso. Pode fazer assim? Pode. Pode fazer de outro jeito? Pode. Pode pôr um eu aqui e eu fiz tal coisa? Ou descrever um objeto através da palavra? Pode. O copo caiu no chão com um grande estrondo e eu fiquei angustiado ou causou angústia à minha mãe que ficou tão puta ao ponto de me dar um tapa e fazer um grande estrago no meu rosto. Frase um pouco longa, porque eu fiquei falando aqui de maneira, tipo, deu na telha de falar agora, mas pode. Pode fazer uma frase de, sei lá, uma sete linhas, algo do gênero, sem problema. O que eu quero que vocês façam com a frase que vocês pegarem? Lembra que eu fiz com a palavra espaço há algum tempo atrás? Alguns minutos atrás? Ela tá com 17 minutos. Alguns minutos atrás? A pegada é a mesma. Pensa. O que que era uma vez? Era. Era. Passado. É um verbo que conota que a coisa já aconteceu. Uma. Uma coisa. Vez. Uma vez só. Uma coisa aconteceu uma vez. Era uma vez. No passado aconteceu alguma coisa. que já não é mais. Então eu tô contando uma história. Essa é o início. Era uma vez é uma frase típica de quem começa a contar uma história. Você tá contando uma história. Você literalmente faz uma apresentação, uma introdução e faz uma imersão do interlocutor, do cara que tá ouvindo a história, de que é uma história. Era uma vez. Vou te contar o que aconteceu. Porque quando eu tô contando o que aconteceu, eu tô contando no presente. Então eu tô contando alguma coisa que já aconteceu. Pode ser imaginário, pode ser real, verídico, ou verossimilhante. verossimilhante no caso é muito parecido com a realidade. Ou pode ser fantasioso, pode ser apiração, posso contar a história de Star Wars, posso contar a história de sei lá, do zumbi, posso contar o que eu bem entender, porque era uma vez. O que eu quero dizer com isso? O determinado. Alguma coisa. O que é determinado? A palavra é determinado. Determinar é uma espécie de solidificação. Determinar é quando a coisa se torna tangível, palpável. Você pensa, por exemplo, num lápis determinado. Quando você pensa num lápis determinado, você pensa num lápis específico. O lápis, meu primeiro lápis que eu tive na vida, que ele era azul, mas ele era de grafite, mas a cor dele era azul, né? A tinta em volta do lápis era azul, era de madeira. Ele tinha uma ponta muito aguda, muito pontiaguda, e eu furei o dedo com o meu primeiro lápis. Determinado. Determinado quer dizer verdade. Determinado quer dizer realidade. Quer dizer uma coisa que é 100% materializada. Uma coisa determinada, uma coisa que acontece. Se aconteceu, é uma determinação. Se você almoçou ontem, você determinantemente almoçou ontem. Se você andou de carro ontem, ou de ônibus ontem, você determinantemente andou de ônibus ontem. Se você vai para a escola amanhã, ainda não é determinado. É indeterminado. Você vai. Ainda é futuro. Determinado se refere principalmente com o presente, o ato do agora, e com o passado, o ato que já aconteceu. Aqui eu estou dizendo, determinado é estrago. Estrago é o quê? É prejuízo. É dano. Entendeu? É uma ferida. É algo que veio a perder a forma, que estragou. Por exemplo, comida estragou. O que aconteceu com a comida? Ela perdeu a capacidade de ser comida fresca. Uma comida não está mais fresca, porque ela estragou. Ela não é comestível mais. Se o frango apodreceu, ele estragou. Ele não é mais adequado ao consumo. O que é outra coisa que estragou, que acontece muito na vida da gente? Ah, a roupa. Minha roupa estragou. O que você quer se referir quando a roupa estragou? Ela furou, rasgou, ela está velha, ou manchou com alguma coisa. Alguma coisa aconteceu com a roupa. O que aconteceu? Um determinado estrago, ou seja, algo passado que causou uma mudança na forma, uma mudança nas propriedades e características do objeto, porque ele está estragado. O estragar não quer dizer que o objeto morreu, não quer dizer que o objeto deixou de ser útil. Você pode, por exemplo, ter um pente estragado. O que é um pente estragado? É um pente que tem alguns, sei lá, dentes quebrados, né? Acho que é dente que chama. Ou você pode, por exemplo, ter um celular estragado, mas ainda pega. O que é um celular estragado que ainda pega? É um celular parcialmente estragado. Que ele ainda pega, por exemplo, quebrou a tela do celular, caiu no chão, quebrou a tela. Ele ainda pega. Ele está estragado? Ele está estragado. Ele está... Quanto por cento estragado ele está? Zero a cem. Se ainda funciona, ele não está cem por cento estragado. Se ele parar de funcionar, é cem por cento estragado. Então você pode fazer essa... É usar os números para fazer a determinação do processo de degradação do objeto da sua forma. Enquanto ele funcionar como um celular, ele ainda é um celular. Ele parou de funcionar como um celular, ele é um celular estragado. Determinantemente estragado. Mas voltando. Estrago, então, é uma mudança de forma. Uma mudança de potência do objeto. Se você tem um lápis sem ponta, ele está estragado. Se você aponta o lápis, ele está consertado. Consertar é você fazer a coisa voltar a ter a função que ela tinha. Se você consertar o seu celular, ele não está mais estragado. Se você consertar a sua comida, o que é impossível porque você vai ter que jogar fora, você pode comer ela de novo. Se você comer uma comida estragada, tem consequências. Desagradáveis, às vezes mortais. Então não comam comida estragada. Dica idiota de aula idiota. Enfim. Adentrou. Determinado estrago adentrou. Adentrou quer dizer que entrou para dentro. Tem uma porta, tem um... Você pensa que se adentrou em algum lugar, quer dizer que ele mudou de posição. Quer dizer que ele estava em uma posição X e foi para uma posição Y. Se você estava fora de casa e entrou dentro da sua casa, você adentrou a sua casa. Se você estava fora da sala de aula e entrou na sala de aula, você adentrou a sala. Adentrar é um verbo de transferência de localização do objeto específico. Se o lápis foi arremessado e ele, por exemplo, digamos que você divida a sala de aula em A e B. Aqui é a parte B e a parte A. Metade e metade. Você está no fundo da sala e você arremessa o lápis para frente da sala. Ele adentrou a parte A. Você estava na parte B. Ele adentrou a parte A. Aí o lápis acerta alguém e esse alguém devolve para você e joga para você o lápis de volta. O que ele fez? Ele adentrou a parte B. Ele saiu da parte A e foi para a parte B. Quando você tem, por exemplo, digamos que você se alimente de uma comida qualquer, faça um metabolismo na comida e a energia da comida seja decomposta e jogada para as suas células como sais minerais, como energia, para que as suas células metabolizem essa energia e você funcione o seu corpo. A comida adentrou você, foi feita a digestão, a energia dela foi decomposta, a energia foi adentrada nas suas células, adentrou o seu metabolismo, que adentrou o seu processo de vida, que literalmente deu combustível para fazer uma replicação do seu DNA e o seu DNA novo criou uma nova célula. Ou seja, ele transferiu a vida, transferiu a energia através da alimentação, adentrou em um processo. O processo pode ser A e B, como eu falei, metade da sala, metade daqui, ou pode ser um processo contínuo. Quando você se alimenta, é um processo contínuo. Aí o que acontece depois que você se alimenta? Você tem, enfim, excreções das mais diversas, incluindo suor, urina e deficação, que é o que acontece com restos alimentares. Também tem decomposição pelo ar, pela perda do calor. Tudo isso é decomposição da energia no meio. Ou seja, ela adentra você e se propaga ao redor. Tudo aquilo que te adentra, sai. Você faz parte de um contínuo. Nada fica em você, nada permanece no seu corpo. Vocês são adultos, vocês estão entendendo a ideia? Não é para rir, não. É, de verdade, estou falando sério. Adentrou pela vida. Adentrou por um lugar. Aqui eu estou especificando por onde adentrou. A razão de onde é especificado. Pela vida. Vida de alguém. Vida de um ser que vive. Um ser vivo é um ser orgânico, um ser complexo, que propaga a sua forma através de descendentes. Todo mundo que propaga a sua forma através de descendentes está vivo. E tem uma fórmula molecular chamada DNA que efetiva essa função. Então, o ser vivo é caracterizado por ter DNA, por replicar o DNA, ou seja, copiar e fazer um DNA só virar dois, replicar células e se dividir. E a partir da divisão é uma vida. Se adentrou pela vida, adentrou por uma estrutura viva. O que é uma estrutura viva? Qualquer ser vivo. Não estou falando de maneira genérica aqui. Não estou falando de um ser vivo específico. Não estou falando do sapo, não estou falando do cachorro, não estou falando do peixe ou da bactéria ou de qualquer outro ser vivo. Estou falando que adentrou pelo conceito vida. Adentrou por algo que está vivo, algo que tem uma organicidade, algo que se replica. Pode ser vivo no sentido tradicional com o DNA? Pode. Pode ser vivo como metáfora? Também pode. Posso dizer que está vivo porque está se mexendo. Alguém que já pegou, por exemplo, o celular tocou, o celular está vivo? O celular não é um ser vivo, é claro. Mas o celular tocou quer dizer que ele está vivo, quer dizer que ele está interagindo, que ele está se movimentando, que ele está fazendo barulho, que ele está agindo como se ele estivesse vivo. Então a metáfora encaixa também. Ele adentrou pela vida impotente. O que é impotente? É o contrário de potente. Impotente você pode dizer ah não, o sujeito é impotente. O que é impotente para um sujeito impotente? Se ele for masculino de certa idade, ele pode dizer que ele não tenha uma ereção, que ele tenha dificuldade de ereção, que ele seja a brocha. Pode. Ele adentrou por uma vida impotente, uma vida que não fica rígida. Pode. Mas a pegada não é essa. A pegada é impotente quer dizer que é frágil, quer dizer que é submisso, quer dizer que está numa situação de fraqueza, de impossibilidade, de... Sim, está refém, sabe? Sabe quando você está no meio do oceano com uma boia tentando nadar para uma ilha que você não enxerga porque só tem água no horizonte inteiro? Você está impotente. Você está refém da situação. Refém da situação é quando você não tem nenhuma ação que consiga mudar o direcionamento da sua realidade. Por exemplo, se você quer comprar, pagar a conta de luz e não tem dinheiro, você está impotente frente à cobrança. Se você... caiu a energia elétrica, você está impotente frente a assistir a série que você queria ver porque acabou a energia e o seu computador não vai funcionar. Ou o meu celular foi roubado por alguém, você está impotente de falar no WhatsApp porque esse celular não está ali. Você não tem a ferramenta que você usava para fazer a comunicação pelo WhatsApp. Ou seja, você está frágil, você está impotente. Impotente é uma circunstância onde você não tem ferramentas ou capacidade de transformar a realidade. Onde você é refém e você é carregado pelo fluxo da realidade e da existência. Se você é carregado pelo fluxo da existência, você não tem como agir. O que é uma coisa que é extremamente brutal que a gente é impotente em relação à morte. A morte é assim. Todo mundo morre. Então você é impotente em relação à imortalidade. Você não é imortal. Você é uma flor. Brincadeiras à parte. Você é uma coisa efêmera. Uma coisa extremamente pontual que perde a sua forma e morre. E a morte é inevitável. Se ela é inevitável, você é impotente contra ela. Então qual a moral da frase até o momento? Determinado estrago adentrou pela vida impotente. Alguma coisa com grande força, porque foi um estrago, teve um impacto, mudou a forma, adentrou, ou seja, te chocou mesmo, cruzou uma fronteira pela vida, ou seja, por algo que estava, que tinha uma organicidade, que tinha uma vivacidade, uma energia vital e estava impotente, e estava impotente, ou seja, foi pego de surpresa, surpresa, tipo, levei uma tacada de beisebol na nuca, determinado estrago adentrou pela vida impotente. Exatamente isso que eu quero dizer, entendeu? com um grande estrondo, com um, com um só está um verbo de transição, está referindo a um só, um grande, apenas um, eu estou me determinando, eu estou afunilando sobre o que eu estou me referindo, um grande, um grandioso, uma coisa espalhafatosa, uma coisa massiva, uma coisa importante, grande é uma coisa que denota importância, denota circunstâncias, denota camadas, denota acúmulo, volume, denota uma coisa que você percebe, que faz diferença, então, se é um grande, se é uma grande coisa, faz diferença, uma pequena coisa não faz diferença, por exemplo, um grão de areia não faz diferença na minha vida, uma duna de areia me faz diferença na minha vida, então, o acúmulo, a grande, a quantidade, então, o grande se refere à quantidade, à intensidade, a força, entendeu, ampliando o estrondo, ampliando a impotência, o grande, ele é reificador, ele amplifica, ele diz, nossa, isso foi muito, mas muito complicado, muito problemático, estrondo, estrondo é som, um barulho, então, o impotente com um grande estrondo, ele não está se referindo apenas ao estrago, ele está se referindo principalmente ao estrondo, um grande barulho, uma grande propagação de ar, quando um caça atravessa a, como é que é a palavra, a barreira do ar, barreira do som, barreira do som, a barreira do som, sabe quando um caça atravessa a barreira do som, ele explode a barreira do som e faz um grande barulho, puta do barulho, é um estrondo, barulho muito alto, um barulho violento, ele também não necessariamente conota barulho, mas ele conota um grande impacto, também, então, eu estou reforçando muito, a frase, ela está muito auto-reforçada, ela é muito cíclica, ela é reforçativa, ela se auto-reforça, um determinado estrago, adentrou pela impotente, impotente, quer dizer, frágil, com um grande estrondo, ou seja, causou um grande dano, e foi uma, assim, tipo, pensa, por exemplo, que uma pessoa morre na sua família, exemplo trágico, mas ele morre, mas ele causa um baque, mas um baque enorme no seu cotidiano, porque era a pessoa que trabalhava, que trazia o dinheiro, que trazia a comida para casa, ele não teve um grande barulho quando ele morreu, mas ele causou um estrago grandioso, a metáfora do estrondo, é uma coisa que, causou uma espécie de surpresa, assim, um impacto mesmo, é, causou uma mudança grande demais, e essa mudança, ela foi muito dolorosa, ela pode conotar sofrimento também, se a pessoa morreu, e ela era a pessoa que nutria a sua família, que pagava as contas, a morte dela é muito estrondorosa, não que ela seja uma morte barulhenta, que morreu de maneira muito, sei lá, uma morte violenta, uma morte onde o corpo da pessoa sofreu muitas lesões, mas não é o caso, o caso é que a consequência da morte dela causou uma desestruturação da família, causou um grande barulho, um grande ruído, ou seja, um caos, estrondo, ele pode indicar caos, ele pode indicar descontrole, um desconforto, então é uma frase extremamente versátil para você interpretar inúmeras coisas, está contando uma história, uma história determinada que causa um estrago, um estrago que se propaga por uma vida, que é uma vida que não tem como se defender, que é impotente, e com isso é efetivado um efeito sobre essa vida, um grande estrondo, um efeito que modifica a estrutura dela, que deixa ela atordoada, que deixa ela confusa, entendeu? Essa é essa frase, é isso que eu quero que vocês tentem fazer com a frase com três palavras que vocês escolherem, não precisa ser complicado, pode ser por áudio, por vídeo, enviado o link para mim bonitinho, se for por texto, não precisa desviar o link, vai só preencher o formulário, por áudio e vídeo vocês podem gravar tranquilamente, ler a frase como vocês quiserem, interpretar como vocês quiserem, não tem interpretação errada, é uma interpretação livre, livre, criativa, para vocês fazerem o que? A espiral da existência das palavras, para fazer o que eu fiz aqui, nesse exemplo aqui dessa frase que eu li, entendeu? Para vocês entenderem como as palavras têm alma, têm aura, têm conceito, têm significado, e como elas se conectam, como eu fiz com essa frase. É um incentivo à filosofia, é um incentivo à reflexão, é um convite a você ser criativo, ser imaginativo. Então, essa pegada, esse é o exemplo, esse exemplo não vai ser utilizado profissional na atividade, mas façam uma frase com uma dessas 12 palavras que vão estar também linkadas no Google Classroom, direitinho lá, na atividade. Depois, se fizerem a frase, tentem fazer uma análise dela o melhor que vocês conseguirem. Pode ser meia página, pode ser menos que isso, pode ser mais que isso, pode ser o que vocês conseguirem fazer. Presença é só um nome. Se vocês fizerem a atividade de qualquer jeito, está valendo ainda. Presença é só vocês darem o nome, a série, o número, algo do gênero, está valendo. Mas, se puderem, eu convido, façam a atividade também do melhor jeito que vocês puderem. Não posso fazer, estou com problema de internet, estou com muita atividade, estou com vida problemática, vida arrebentada, estou mal, não estou conseguindo, tudo bem, não tem problema, só responde com nome, faz de qualquer jeito e me entrega. Se você não entregar, é falta. E é falta, aí é como se você não existisse. Se você não existe, você não passa de ano e eu tenho que te reprovar. Então, todas as atividades, elas são contadas como presença. Entregou a atividade, é presença. Está presente, está vivo, está tudo bem, eletiva é conceito, eletiva não reprova, só reprova por falta. Então, entregou a atividade, não reprova. Não entregou a atividade, ignorou, seguiu em frente, reprova, e eu não sei o que acontece com você depois, a gente vai decidir isso no fim do ano. Mas, é só peço mesmo que entreguem, pelo menos com o nome e alguma coisa feita. Esse aqui foi um vídeo de introdução para a atividade. Eu sei que ficou um pouco grande, como todos os vídeos que eu faço. Espero que tenha sido detalhado o suficiente para vocês. Esse é o vídeo específico para o colegial com a primeira atividade. Peço realmente perdão por o vídeo ter ficado um pouco mais longo do que eu gostaria que ficasse, mas acho que deu para vocês entenderem como é a dinâmica da seletiva. A seletiva é compulsória, o governo já acreditou, de que não vai ter feirão. Então, vocês da minha série do colegial, primeiro e segundo ano, no caso as salas que eu estou dando aula, são as minhas salas nesse ano, estão comigo. Mas, eu não vou pegar pesado. Só quero que vocês vejam os vídeos se possível, assinem o formulário se possível, porque se não fizerem, aí dá problema para vocês, não para mim, porque eu tenho que prestar contas e faz parte da minha carreira. Então, não é por querer que eu sacaneio vocês, mas indiretamente acabo sacaneando. Então, é isso pessoal, obrigado por me ouvirem, desculpa pelo ouvir ficar muito longo, vou acabar por aqui a aula. Pensando positivo, não ficou tão longo, porque uma aula normal é uma hora e meia e as que tem menos de 45 minutos, então é menos de uma aula só. Então, é válido, usem esses outros minutos aí para fazer a atividade se puderem e espero que todos estejam bem, saúde, que estejam em casa, financeiramente também que estejam bem e que estejam conseguindo dar conta dessa situação ímpar, absurda, de estudo doméstico. híbrido, principalmente. Mas as pessoas, obrigado mesmo, ir até um outro vídeo, até uma outra aula, com outras atividades, mas inicialmente só isso mesmo. Pega aquelas palavras, pega uma frase que você faz com três delas obrigatoriamente e analisa essa frase do melhor jeito que conseguir. Permesa? é isso aí. Falou pessoal, quem está me conhecendo agora, Jair Farson, Aletiva, e quem já me viu em presencial, que é pouquíssimas pessoas, vocês já me viram. Então é isso aí, até mais.